Aqui está o sol, o sol, 75 Eita, chiquinho o estator Eita, o sol aqui está no final de tarde aqui Os tratoristas estão com medo muito do sol Os trator ficam atolados porque o sol está muito molado Eita, mais valioso, hein 4-3-5 Os 245 vão escudar Pravelha da Conceição Vou catar o sol Vamos jogar tudo Vamos alas Vamos ao passo a passo O chiquinho dos trator, apresenta o trator e fica para o cara o chiquinho. O logradouro. O logradouro está sentindo de dentro. Olha lá o... Olha o que se me tolera aí, que eu vou ouvir. O satorista é amigo. Está mandando para mim. Olha o que se me tolera. Travendo aí, travendo, Bruno. Travendo a curva, a curva do... Nossa... E aqui está com o 275. Nossa, você não vai ficar para cá. Meu amigo, vai vir aqui. valeu valeu valeu